Dropo no beat do Spike Seus viram o cara da bitch Ela quer do purple e do green Tem uma da punk e da pink Pode misturar com meu lindo Ela quer mais Dropo no beat do Spike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Postou porque eu sou raro